Olha para mim, eu pego o dinheiro e a sua família, que é uma média, felizes e crianças. Este é o nosso poder, é o poder do nosso país do sul, é o poder nosso, é o poder da nossa família, é o poder dos milhões, é o poder do nosso país do sul, e o poder do nosso país, juntos, vamos agradecer pelo nosso amigo, um abraço, um abraço e um abraço, um abraço e um abraço, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Brasil, vamos! O nosso poder do nosso país, o Brasil, A música, vamos a música, vamos lá, quem sabe canta, de novo, de novo, vamos sozinho, vamos aí, de novo.